E aí, Abiat, chá Natal aí? Tudo bem, chá Natal. Como a gente tá se virando aí? Chá Natal e logo. Muito gato frito. Muito gato. Coelho. Uma coxinha de coelho. Que agora parou um pouquinho a música, ó. Tem música aqui, são ambiente. Vamos ali perto do orelhão ali, Abiat, tirar uma foto? Orelhão inglês, típico orelhão inglês. Eu aqui, orelhão no fundo. Orelhão, não tô falando do orelhão do Abiat, né? Do orelhão telefônico, pô. E vamos dar um look aqui no lugar. Bandeirolas. Dá um pause. Agora, do outro lado da rua. Tem ali as estátuas dos leãozinhos. Não é o rei leão, porque o bicho é feio demais. O que você, mano? Tem a entrada ali, ó. O arco, que é muito bonito. Vamos lá te filmar o arco. Aqui o arco que eu falei. Vamos terminar então com a gente. E o arco no fundo, ou vamos filmar o leãozinho também? Ó o leãozinho aí. Chega aqui junto comigo, Abiat. Vamos virar. Vamos encerrar. Valeu, ó. Tô comendo um docinho aqui. A massa é doce, mas o recheio é de carne. Doideira. Tá louco.